Temos que estar atualizadas, nós temos que mostrar o que a gente faz de melhor, ter um personalizado belo, que enche os olhos, com valor agregado, com valor visual, atrair o olhar daquela nossa cliente e aí sim começar o processo de cotação, de apresentação, até o fechamento do pedido e de fato o faturamento. E entender o que o mercado está comprando é essencial. Estar atualizado nos materiais, você precisa estar atualizada nos materiais, gente. Onde é que eu encontro isso? Ah, eu estou vendo personalizado agora com esse produto, vai atrás, vai atrás. Ah, eu estou vendo agora que usa LED, vai atrás, pesquisa até que você encontre a informação de onde você vai começar a comprar aquilo. Por isso que tem que estar sempre atualizado, sempre estudando, sempre entendendo como fazer um personalizado que realmente seja atrativo, que tenha valor visual nele. A cliente não vai comprar aquilo que o coração dela não está desejando. Não adianta você, ah, não, eu vou fazer caixa milk, caixa pirâmide, o meu kit vai ser caixa milk, caixa pirâmide e caixa sino. É isso, quer, 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 quem não quer não compra, o que eu vou fazer é isso, vou focar só em fazer isso. Aí, meu amor, você vai precisar investir uma energia tremenda pra abranger e divulgar muito esse teu kit, pra ele chegar só no coração, ou assim, pra ele chegar pra muitas pessoas e aquelas pessoas que só querem o kit básico chegar até você. Porque não é o que a gente quer, é o que o mercado está querendo. Então, a gente precisa divulgar a divulgação do nosso produto. Se ela for dentro de uma demanda que o mercado está querendo, nossa, daí dá o clique. O consumidor está querendo e eu tenho. Mete. Vai lá e deu certo. Isso é o sucesso, isso é o segredo, o truque. O truque é ter o personalizado, atualizado, que o mercado está querendo pra dar a junção, a venda, o faturamento.